Terminais de integração dos ônibus agora passam a ser pontos de apoio para motoristas por aplicativo em Teresina. Entenda. Apesar dos terminais de ônibus estarem em desuso, os espaços que são mantidos pela Prefeitura de Teresina ainda possuem câmeras de segurança, banheiros e uma vasta área de cobertura. Serão três meses de experimento e adaptação para o uso dos terminais de ônibus como ponto de apoio para os motoristas de aplicativo. A iniciativa já foi adotada em duas cidades brasileiras, São Paulo e Fortaleza. Bem, isso foi um movimento que a gente já viu em outras cidades. Lá em São Paulo, um projeto de lei da iniciativa do nosso vereador Marlon Luiz, ele criou pontos espalhados na cidade de São Paulo que atendem essa necessidade de um motorista no meio de suas jornadas de trabalho encostar o carro, fazer um breve descanso, utilizar uma internet, um banheiro, ou seja, encher suas garrafas com água. E também a população de modo geral, que por alguma eventualidade esteja sem o aplicativo no momento, pode se direcionar a esses pontos de apoio para a classe. E lá ela sabe que vai encontrar um trabalhador por aplicativo que esteja cadastrado, que esteja com o seu veículo vistoriado e ele vai poder com segurança utilizar o nosso serviço. Os terminais de integração tiveram um custo de 500 milhões de reais aos cofres públicos. Para a utilização dos espaços, cada motorista deve arcar com uma taxa de 33 centavos por dia. Essa contribuição será usada para a manutenção dos terminais. Atualmente, uma das maiores queixas desses profissionais de aplicativo é a falta de segurança. Eu acho que a segurança sempre vai ser a principal queixa, mas também é muito importante a gente citar que, pela falta de uma regulamentação, a gente sofre com tarifas defasadas e tal. Essa decisão tem alguns pontos positivos. Uma destinação para esse equipamento público que estava ocioso, o maior conforto para os motoristas e para os motociclistas por aplicativo, os taxistas também, um banheiro, uma água, uma sombra, segurança. Mas também a gente precisa avaliar, como se estivesse também privilegiando um tipo de transporte que acaba beneficiando só uma parcela pequena da população, aquele que pode pagar motorista por aplicativo. E quem precisa e quem depende do transporte coletivo? Vou dar um exemplo. Tem um terminal do Parque Piauí e do lado tem uma parada de ônibus em que as pessoas ficam no sol, na chuva, sentadas no banquinho de madeira, com o chão de areia. Eu digo isso porque eu frequento aquele lugar. Então, eu sei exatamente. Aí a gente passa pelo terminal, terminal fechado, agora com a destinação que não é para o passageiro do transporte coletivo, mas uma decisão, pelo menos aí um plano, um projeto piloto, três meses que beneficia uma parte da população, mas é preciso olhar para o usuário do transporte coletivo. Quando eu vejo esses termos de integração, esses locais, são bonitos, são bem feitos, deveriam ter uma serventia absurda. E o que a gente vê é um grande elefante branco que custou uma grana pesada dos cofres públicos e que está aí apodrecendo, literalmente, sem uso. Então, tem que se criar algum mecanismo. A pandemia foi que terminou utilizando desses locais. Vocês lembram muito bem, né? Ou seja, a vacinação, os postos, terminou que ficou ali realmente um sistema muito eficiente para que os carros e as pessoas pudessem chegar de forma rápida e sair, para não ter nem contato. Enfim, mas não foi para isso que esses terminais nasceram. Não foi para isso. E é preciso que a partir daí que se tenha realmente o bom senso para que se resolva de forma correta, definitiva, porque esse é dinheiro público, que é dinheiro nosso. Eliezer? Bom, a cidade de Teresina vem sofrendo há mais de três anos com essa problemática do transporte coletivo, mas nós não podemos esquecer que o transporte público deve ser a principal forma de mobilidade, principalmente nas grandes cidades, para reduzir congestionamento, para dar mais oportunidade para quem precisa. Então, não dá para abrir mão de um sistema de transporte coletivo eficiente. Então, toda vez que se abre mão de uma estrutura conquistada a duras penas, que custou caro, para outros fins que não o transporte coletivo, eu considero algo muito triste, preocupante, lamentável. Isso pode criar uma nova cultura, um novo comportamento, que para retornar o que deve ser depois, pode gerar outra problemática. Então, eu continuo defendendo tudo o que for necessário para o transporte coletivo de qualidade. Terminal, faixa exclusiva, frota nova, mais quantidade de ônibus, ônibus mais confortáveis e seguros, enfim, o que for voltado para o transporte coletivo. E só para complementar, é coisa rápida, é só para dizer que tem muita gente que joga a culpa em cima da gestão topessoa. Não foi apenas dessa gestão. A bomba explodiu nas mãos dessa gestão. E depois da pandemia. Isso, e depois da pandemia. Mas é um problema que já vem se arrastando há mais tempo. Para finalizar a discussão, é claro que os motoristas, os taxistas, vão pagar uma taxa, uma taxa até simbólica, né? 30, 33 centavos por dia, mais a manutenção desses terminais ainda cabe a Saad de cada região.